O exercício aqui é o afundo rapaziada, 12 quilos cada lado Odeio o pé O exercício ruim de fazer Nossa senhora, não deu Eu coloco o fonezinho né, já coloco Cabeça de gelo, olha a pedra O som do cabeça de gelo, olha a pedra A música motiva, tem um tesouro Mas é isso mano, esperar o Caicão chegar Vem o 12 e meio, o Caicão vem em 3 horas A música vem em 3 horas A música vem em 3 horas A música vem em 4 horas A música vem em 3 horas A música vem em 3 horas Rapaziada, outro dia aqui já. Mano, eu tava andando na rua aqui, velho. Do nada. O Mbappé, velho. De novo o Mbappé. Parece, cara? Não, comente aí agora. Parece ou não parece? Igualzinho, Henrique. Igualzinho, velho. Se todo mundo tá falando, porque parece. Lembra, mas não parece. Parece não. Olha. Eu tô com uma comparação, cara. O cara é igualzinho. Só quando tá na régua também. Mas é isso. Mano, eu tava falando pra galera ontem já. Antes de ir embora. Eu tava gravando vídeo de perna. Daí eu falei que o Toguro chamou o C pra ir na mansão e o C não quis ir. Chamou. Por que você não quis ir? Ah, mano. Não sei, velho. Fala. Se você for lá, eu já sei porque você não quer ir. Por quê? Se você for lá, você não vai querer voltar, mano. Porque você sabe o que tem lá, né? Os negocinhos bons, né? Rapaz. Esse que é que é safado. Não, eu não quis ir, não. Mas vamos, nós dois, um dia? Ah, só pra você ir junto. Eu vou, nós dois. Então, nós vai um dia lá. Nós vai meter um treino lá, então. Se quiser, eu mando essa Toguro, mano. Então, demorou a Toguro. A gente vai ver nesse vídeo aí. Com certeza que não vai dar. Mas, mano, nós vai na mansão, hein? E nós vai gravar pra galera aqui. Vai, dois, vai. Demorou. É isso, então. Hoje eu mesmo treino de novo, peito. Vou mostrar só um pouquinho a mais pra vocês. Demorou? Ó, academia de extrema. Vambora. O cara vem pra cadeirinha. Fica enrolando, olha lá. Olha lá, essa conversa. Essa conversa. Essa conversa. Essa conversa. Olha lá. Essa conversa aí. Fala sobre jogo ainda, olha lá. Aí, ó, viu? O cara só fica falando sobre jogo na academia, velho. Fazer que é bom? 15 minutos descansante. Olha aqui, eu não rir. Para de rir. Não rir, não. Você descansar 15 minutos, 50 minutos, 50 minutos. Você descansar muito o toaleta, velho. Você descansar quanto tempo? Fez. Ó, você fez. Ele fez. Lá na tomorada. Eu não bebi ela, não. Bebeu assim. Você foi lá assim. Olha lá, viu? É meia hora descansando, Kaique. Ele fez. Tem uma só. Tem uma só. Fez de novo. Rapaziada, eu nem gravo muito lá na academia, assim. Tá ligado? Que vergonha, mano. Todo mundo fica olhando, mano. Tipo assim, se eu tô tão palhaço ali no meio da rua. E ele tá fazendo acrobracia. Acrobracia? É claro que eu vou olhar o palhaço, né? Ele é a tensão dali. Então, se eu tô gravando, eu sou o único que tá gravando ali. Então, ele já precisa prestar atenção em mim. E o que que eu tô fazendo? Cancei, velho. Na moral. Ah, eu tô cansado, velho. Mano, vou falar a verdade pra vocês. Eu não aguento nem jogar um fute, mano. Uma partida suave, não. Mano, tô mortão, velho. Eu comecei a fazer academia. Pensei que ia melhorar o meu... Minha estrutura física. Mas parece que tá piorando. Mas, mano, é isso. Deixa o seu likezão aí, fechou? Ih, é nóis. Logo, logo eu vou no... Como eu falei pra vocês, o teu guru chamou o Kaique, tá ligado? Pra ir na mansão. Logo mais, eu vou meter um treino com o Kaique lá, fechou? Mano, a testosterona lá sobe, irmão. Lá só tem tchutchuca. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto.